Música Temos no dia do vestibular um movimento muito grande, principalmente no horário de pico, ou seja, entre 12 e 13 e 30, que é o momento que os candidatos estão chegando e procurando seu lugar e aí às vezes isso se torna bastante complicado no sentido de que o trânsito, as vias são as mesmas, temos apenas dois acessos ao UPF e isso vai certamente causar transtornos. A Polícia Rodoviária Federal vai prestar auxílio à universidade no dia do vestibular? Com certeza, nós estaremos em torno de cinco agentes da Polícia Rodoviária Federal nos acessos da UPF, além do apoio da Guarda Municipal que estará atuando na Avenida Brasil e dentro do próprio campus. Então estaremos fazendo esse trabalho para que tenhamos um trânsito mais consciente e o pessoal possa, com tranquilidade, chegar ao seu local de prova. Teria alguma orientação para as pessoas que vão se deslocar até na UPF no sábado? Certamente, nós esperamos que todas as pessoas saiam com muita antecedência de casa, venham com muita tranquilidade. Nós não temos como evitar a aglomeração de veículos, não temos como evitar o congestionamento, mas com paciência e com tempo antecipadamente e apoio da polícia, do pessoal da Guarda de Trânsito, nós vamos fazer com que o pessoal chegue com tempo e se tiver que ficar um pouquinho na fila, mas aquele tempo que ele saiu de casa antecipadamente vai compensar e ele vai chegar com tranquilidade no horário e local da prova. Além do fluxo de veículos na BR-285, aqui dentro do campus da UPF, na hora de chegar aos candidatos, a movimentação chega a 120 veículos por minuto. Para orientar os motoristas, além da equipe de vigilantes da UPF, estará trabalhando dentro do campus neste ano, os agentes da Guarda Municipal de Trânsito. Tudo isso para evitar transtornos e facilitar a chegada dos candidatos aos locais das provas. Nós já contamos com a colaboração da Polícia Rodoviária para fazer esse acompanhamento, essa orientação às pessoas que se dirigem ao campus. Internamente, além dos nossos vigilantes, teremos a participação da Guarda Municipal, pela primeira vez a Guarda Municipal vai estar nos assessorando, nos apoiando, então vamos ter pessoas aqui também fazendo esse trabalho. Além de todo o serviço de marketing interno, de orientação às pessoas que chegam ao deslocamento, aos prédios, às salas onde eles farão as provas. É importante que eles, a partir do dia 5 agora, eles já façam a retirada do seu comprovante de inscrição. No comprovante de inscrição aparece o prédio e o local, a sala dele. Está o local onde ele vai prestar o seu vestibular. Então, que eles venham munidos desse comprovante, venham com o seu documento, o documento que ele utilizou para fazer a sua inscrição, porque aqui as pessoas podem indicar o prédio, a localização, para onde eles devem se dirigir. Legenda Adriana Zanotto